Vamos voltar ao tempo agora. Por favor, tchau, tchau. Senhor Herão, por favor. As nossas novas bailarinas vão entrar agora no palco do Domingo Show para desafiar o senhor em diversos ritmos musicais. Passou pelos ritmos se o senhor for aprovado pelo auditório mais faminto do Brasil. Mas... 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 Mas, 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 mas que isso? Elas estão de volta. Vai, nosso câmera, mostre as nossas bailarinas. Alô, Rafael, Juvenildo. As nossas bailarinas, todos estão lembrados. Todas, cada uma delas. Tá bem, amor? Eu tô ótima. Tá bem, amor? Sim. Tá bem, amor? Ótima. Tá bem, amor? Ótimo. Tá bem, amor? Melhor agora. Você machucou minha coluna. Ah, não. Tá doendo minha cervical. A magrinha nada, ela é pesada, tá? Não, não. Vou ter que fazer acupuntura de novo, agulhamento. Ah, agora é o seguinte. Senhor, o senhor vai dançar com cada uma delas um ritmo diferente. Vai ter valsa, funk, já, já, já dançou funk? Nunca na minha vida. Já, nunca dançou funk? Nunca. Não, fala sério. Juro por Deus. Vai dançar funk agora. Ah, vamos lá. Vai ter lambada. Vou fazer uma gracinha aí. Vai ter rock, a gente vai... Vocês que dançam funk aí, me perdoem, tá? Por favor. Não. Agora, vocês têm que ajudar, tá? Vai ter que ajudar. Bem, deixa eu ver com quem eu vou começar primeiro. Se vai ser com... Deixa eu ver quem que pode ser primeiro. Quem pode ser... Senhorão, já pode guardar. Marcos, o microfone dele, por favor. Deixa eu ver quem vai ser o ritmo primeiro, diretor. Deixa eu ver. Quem... Teté, cadê a Teté? Teté? Tá tudo bem, Teté? Tudo ótimo. Tá tudo bem. Então, tá bom. Teté, você vai dançar agora. Qual o ritmo que você vai dançar? É... Rock. Rock. Tá bom, então. Estúpido Cubido, quero só ver se o Soiron vai dançar bacana. No centro do palco, por favor, Soiron. Ó, se o senhor dançar todos os ritmos, o domingo show vai dar uma ajudinha pro senhor lá no salão. Tá precisando, né? É, é isso aí. Sempre bem-vindo, né? É, mas o senhor tá forte demais. 70 anos, homem. Olha isso. A melhor idade é essa, gente. Êêêê! Então, o Soiron e a dona Teté, dançando Estúpido Cubido, som na caixa. Oh, cupido, vê se deixa em paz. Oh, cupido. Meu coração que já não pode amar. Oh, cupido. Eu amei há muito tempo atrás. Oh, cupido. Já que azeite tanto sobre o sal. Oh, cupido. Ei, ei, é o fim. Oh, cupido. Vai longe de mim. Oh, cupido. Meu coração é um belo lavagem. Ei, ei, ei. E prometeu me amar e me fazer feliz. Oh, cupido. Porém, ele me passou pra trás. Meu beijo recusou e meu amor não guiei. Oh, cupido. Ei, ei, é o fim. Oh, cupido. Vai longe de mim. Oh, cupido. Meu filho, um coração cansado de chorar. A flecha do amor só traz a angústia e a dor. Oh, cupido. Mas seu cupido, um coração. Oh, cupido. Não quer saber de mais uma paixão. Olha! Tá mandando bem, Soiron. Não quer saber de mais uma paixão. 70 anos. Meu coração já deu uma quinta a mais. Nossa, é o mesmo? Ei, ei, é o fim. Domingo show ao vivo. Oh, cupido. Vai longe de mim. Oh, cupido. Ei, ei, é o fim. Oh, cupido. Vai longe de mim. Boa! Olha! Muito bem. Tete, pode tirar, ajudar ele a tirar. Muito bem. Eu quero ver agora. É com a Lara agora. Deixa eu ver. Cadê a Lara? Lara, vem cá. Deixa eu ver. Lara, você tá solteira ou você tá casada? Tô solteira. Eu falei que você não ia dar certo com aquele cara. Eu avisei. É diferente. Mas não! Mas não! Eu avisei. Ah, eu vou casar com ele. Vou ter seis, filho. Tá solteira? Estômago. Ah, eu falei pra você há trinta anos atrás. Mas não ouve. Mas não ouve. Durante trinta anos. Ah, ficou trinta anos com ele? Sim. Tá bom. Vai dançar que valsa, Lara? Danube azul. O que é agora? É valsa? É valsa? Valsa no palco do Domingo Show. Vamos colocar a roupa aí no seu, não? Vamos lá? Lara, ajuda ele. Olha o homem. A morte quase enforca. Gente, não tem o... O Legenda... Não tem a morte pro Legendário. Sei lá eu, né? Programa da Sabrina. É que, coitado. Coitado. Pega ele pro certe, Neide. Mas é parceiro. Bora lá! Sol da caixa! Vai, Lara. Vai, Lara. Olha o meu auditório. Eu tô achando que a Lara tá atrapalhando. A Lara dançava tão bem. Achamos a Lara lá em Pindamonhangaba. Lembra aquela que dançava com você? Tô morando em Pindamonhangaba. E hoje trouxemos ela. Palma! O improviso. O improviso ao vivo é que é o difícil. Agora é o seguinte. Quem vai? Cadê a Débora? Deixa eu ver a Débora. Quem é a Débora? Vem cá, Débora. Vem cá. Vem cá. Ah, é isso. Pega a roupa dele. A Débora. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Tá tudo certo? Continua morando em Rio Preto? Sim. É? É. Quantos casamentos você teve? Durante tantos tempos que eu não te vi? Ah, só um. Mas agora, logo, logo, tem outro. Ah, entendi. Continua a mesma. De 30 anos atrás. Débora, quero só ver agora a Débora. O senhor, olha, pode preparar ele agora. Vai ser funk, gente. Imagina. Funk. Olha lá. Esse vai ser o melhor. Olha o que o cara faz pra ter um salão novo. Ficou bom? Sol na caixa do Trá. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ pra fazer diferente. Vou tá chapa quente pra gente dançar. Vim, quis quem é a menina que dança, fascina. E alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço. Balancei no balanço. Nesse doce recante que me faz cantar. Ele entra no clima. Olha. Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Ela só quer me beijar. Beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar. Dançar, dançar, dançar. Ela dança, eu danço. 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 Boa! E agora, o próximo ritmo que vai ser dançado ao vivo aqui no nosso palco do Domingo Show. 2 horas e 53 minutos. Cadê a Tatá? Cadê a Tatá? Tatá! Olha, Tatá. Continua com as mesmas pernas torneadas. Tá morando em Santos ainda? Ainda. Terminou aquela faculdade que você tava fazendo? Terminei. Você casou? Casei. Vai que tá casado até hoje? Até hoje. Com o mesmo homem? Com o mesmo homem. Que coisa chata. Mas eu falava, o dia que aquela Tatá casar, ela vai ficar 30 anos com o mesmo homem. Olha só, e ficou. Bem, quero só ver agora. Prepara, prepara, prepara. Quero só ver. Tatá, ajuda o homem, hein? Ajuda o homem. 70 anos. Será que ele vai ser aprovado? Bora lá, sol na caixa! Ajuda! La Bata! Ajuda ele, Tatá! Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Ajuda ele, Tatá! Ajuda ele, Tatá! Ai, ai, ai! Os ritmos do Brasil! Dançando lampada! Dançando lampada! Muito bom! Agora é o seguinte, vem cá minha câmera. A Michele, enquanto ele se prepara, não é fácil não, hein? Vai ser a discoteca agora. Cadê a Michele? Cadê a Michele? Vai lá, Michele, prepara o homem. O homem tá sonho igual uma amiga, rapaz. Olha só. Michele, descobri que você tá sorteira. Mesmo cabelo, depois de tanto tempo, né, Michele? Continua trabalhando com peruca? Mesmo jeito? Mesmo jeito. Casada ou tá solteira? O samba não deixou casar. Não deixou? Só que você não casou? Não. Sabia. Mas também a bicha sempre foi esquisita. E eu falei, não vai? Não vai. Entendeu? É do mundo, esquece. Bom, olha isso aqui. Tom a gracinha. Vai nele, meu filho. Cola nele aqui. Você que é culpado. Não, não é. Não quer um salão novo? Então, opa. Então vamos dançar, bora lá. Os anos 80. A melhor época de nossas vidas. Os melhores anos. Celebrate good times. Come on. Celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. Oh, me toca alguma coisa, gente. Que energia é essa, meu? So bring your good times And your laughter, too. We gon' celebrate Your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate And have a good time. Celebration. We gon' celebrate And have a good time.